Foi na Rua do Príncipe, por volta da 1h20 da tarde. O condutor desta Fiorino passou mal e com o veículo desgovernado acabou batendo neste poste de energia elétrica. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para atender a vítima. O homem, que estava desacordado quando as equipes chegaram, foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. A polícia militar também esteve no local para os procedimentos cabíveis.